Tá livre o copo, mãe E hoje é dia, é uma negona Eu chamo do swing, mãe Tá livre o copo E hoje é dia, até cedo na ponta Vem no swing, vem no swing, vambora Mas eu não traio ela, não Eu não sei o Pará Eu não lavo ela de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela E nós nascemos A torcida do Bahia A torcida do Vitória Joga a mão pra cima Sai do chão, galera Calibre o copo E hoje é dia, quebra, quebra, quebra Chama do swing, sub Calibre o copo E hoje é dia, chegou na fúria, bebê Calibre o copo, mãe E hoje é dia, quebra, quebra Calibre o copo E hoje é dia, é cedo na ponta É dia, é cedo na ponta E quem gostou dá um gritinho, aê Começou o carnaval, hein? Mas que gostoso dá isso aqui Dá um down de srega, 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 srega Eu bebo Skol, chupa no swing Vai, Manoel Srega, 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 srega Vai no swing, que negócio? Comprei um presente pra você Sério, amor? Meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, mas seu nome é Magnata, tá escrito outro nome nesse anel Gostosa É que o cara errou, agora eu sou o Manoel Manoel, 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 aí cara, Manoel Manoel, 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 aí cara, Manoel Manoel, Manoel, aí cara, Manoel Mas que gostoso dá isso aqui, dá um down Ai, 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 ai Estregue, 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 estregue Estrega, 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 estrega Não é para, Manoel Manoel, 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 ai para, Manoel Manoel, Fran, Manoel, ai para, Manoel Manoel, Fran, Banoel, ai para, Manoel Quem gostou faz barulho, aê Festa de língua para baixo de língua Para o lado de língua para cima É a festa da língua, Big Ben! É a festa da língua, Big Ben! É a festa da língua, Big Ben! Tá todo dominar, menina! TV Bahia ao vivo! Boa sorte da língua, Pau Fora, menina! Vou mandar um papo reto, vou mandar no sapatinho Semana maluca eu tô fechado No velho saque com brininho Porque o bagulho é doido Eu não vou embora Só quero escutar o gritinho das gostosas Mas se a parada tá gostosa, senorosa e sem caô Eu me chamo magnate e oscila de salvador Porque o bagulho é sério, senorosa e sem injúria Na barra tem ondina, é a banda la fúria Se o bagulho tá maneiro, por favor, pega a visão Saque embora em Salvador, por favor, levanta a mão Levanta a mão, vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Vou te pegando de jeito, segurando teu cabelo Eu desço no pescoço, respeita as minhas Não é nem, não é não, bebê Eu desço no lado do povo, mamãe Amo vocês, meus amores, obrigado Obrigado Ah, oi, eita, eita, eita Que vai começar a festa, festa TvA, tamo junto Vou de língua pra baixo, de língua Quebra, mãe Outra novinha danadinha Minha danadinha Estação Minha danadinha Outra novinha danadinha Minha danadinha Outra novinha danadinha, mãe Minha danadinha Minha danadinha Minha danadinha Quem gostou dá um gritinho aí Quem tá casado fica em casa E os solteiros comemora É tchau pra quem namora Dá tchau, tira o pé Oi Dá tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Tchau pra quem namora Dá tchau pra quem namora Eu não sei se tô casado Não sei se tô solteiro Chego em Salvador É muita azaração Quem joga a mão pra cima Só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Dá tchau A mãozinha aí em cima Joga a mão pra cima Só quem tá feliz e diz Quem tá casado fica em casa Os solteiros comemora É tchau pra quem namora Dá tchau pra quem namora Vai, 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 vai Eita, Zou! E a cerveja é Skol Eu, Bruno Magnado, soubevo Skol Skol, pagodão Dá tchau pra quem namora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Vai, 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 vai Leva o meu motão Simbora, simbora Simbora, simbora Leva o meu motão Você que venha, dá-lhe Que dá-lhe, que dá-lhe Vem e vai Leva o meu motão Para o pulo Quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima E diz Aqui em cima do trio Tem um fio de alta tensão Aqui em cima do trio Tem um fio de alta tensão Aqui em cima do trio Tem um fio de alta tensão Alta tensão Olha o swing Skull Beats tá rolando A Skull A Skull tá rolando Tá rolando Tá rolando Tá rolando Skull Cerveja E a Skull E a BPM E a Skull Skull Beats Tá rolando Oi Tá rolando Tá rolando Tá rolando Tá rolando Um, dois Tira o pé do chão Galera Oi Vou chegar empurrando 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 Chegar eu sou urbana Chegar empurrando Vou chegar quebrando Do Ice tá na área Do Ice tá na área Viu bebê Vou chegar empurrando Vou chegar empurrando Vou chegar empurrando Vou chegar empurrando Olha o swing Olha o swing Tá rolando 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 Um, dois Joga